O que aconteceu com você, homem? Você me via sempre falando que queria casar, casar e agora não quer mais casar? Não quer não, não quer mais casar não, eu enjoei, é um monte de mulher me ligando que quer casar, quer casar, não sei qual é o interesse dela, não sorri, não sorri. Uma coisa eu sei, que o sol é bonito, agora rico não. Mas tá assim, ó, telefonei com mulher quer casar de qualquer maneira, quer casar com seu, é um tal de cantada danada, rapaz. Eu nunca me senti tão cantada como tô agora de mamãe, tá? Todo mundo é mulher de todos os níveis aí. Mulher pobre, mulher rica, todo mundo tá em cima de mim agora. O que que tá acontecendo com eu? Eu vou ter que descobrir, hein? É lindo ser lindo, né? É lindo. É lindo. É lindo. Eu tenho que terminar aqui.